Boa tarde pessoal, boa tarde, hoje é dia 1º de agosto de 2023, João Firmino, e o violão aí ó, você disse que o violão não vinha João? Diga a ele, porque eu sou um homem João, diga. Ô meu amigo João, você está precisando de um toliso, é? Diga, eu não estou liso não e nem quebrado. Eu sou um toliso, meu amigo João, o violão está ali. Pia João, pia João, pia bolinha João, isso é só nota de 50 João. Pia João, o violão do Igor, ó. Eu não estava aqui em casa rapaz, eu já aguardava, eu não pude vir não. Nosso amigo preto João, João, nunca duvido de ninguém, João. Agora isso é velho teimoso, infeliz, velho João. Todo velho é teimoso, menino. Todo velho é teimoso? Todo velho é teimoso, ó. Pia João, chegou agorinha João, ó. Olha aí o carrinho dele, ó, nosso amigo pretinho, ó. Pretinho, alternativo. Preto alternativo, esse violão é novo preto ou é usado? É herói, ó. Pia João. Caba velho teimoso. Pia aí, João. Vai afiado, ó. Vai preto. Pia aí, João. Tem que agradecer a Deus sobre todas as coisas. Zé do Azulejo, pia aí o menino chegando com o violão e a capa, ó. Zero. Manda um alô aí para Zé do Azulejo de Brasília. Zé do Azulejo de Brasília e Zé do Azulejo em combater. E combater, nosso amigo Zé do Lola. Isso foi Zé do Azulejo que deu aí com esse violão, viu? Valeu, boi. Valeu, boi. Pia aí, João Firmino. Caba teimoso. O homem trouxe ou não trouxe? Hoje é dia primeiro, João. Pia aqui minha casinha velha, ó. A esposa de preto ali, ó. E a sogra. E ele tá aqui tocando serenata pra elas duas, ó. Olha aí, João Firmino. Cabeça de Escapoli. Valeu, boi. E aí, Zé do Azulejo? Menino chegou agora com o violão, ó. Só agradecer a Deus sobre todas as coisas. Primeira gente, fui, fica todos com Deus.